Elias Júnior de volta com a gente, mostrando também a indignação das pessoas com esse aumento abusivo do diesel, da gasolina e olha lá se o etanol também não vai subir de preço, tá fazendo conta aí meu filho. Calma Elias, vai passar de oito, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ó Luciana, ó Lucílio, o negócio tá complicado aqui. Minha... não tô conseguindo ajustar minhas contas aqui, peraí, peraí, só mais um minuto aqui, velho. Dezoito por cento, tá? Não, mas o que que é isso de volta ao vivo aqui? Realmente esta notícia, esse aumento do preço do combustível está deixando os motoristas desesperados, expectativa de uma grande alta. Tô aqui ao lado de um motorista, será que ele tá sabendo qual o seu nome? Max, Max Bruno. Tudo bem, Max? Tudo bem. Você tá sabendo que a Petrobras anunciou um reajuste pra amanhã, depois de cinquenta e sete dias sem reajuste? Pra amanhã, não. Tá sabendo não? Não, tô sabendo. É primeira mão pra você? Primeira mão. Então prepara a calculadora, porque assim ó, gasolina, pras distribuidoras, quase dezenove por cento de reajuste. Meu Deus do céu. Quase dezenove? Quase dezenove. Aqui até o passageiro aqui ficou preocupado. Pra você ter a ideia, a gasolina em média de três e vinte e cinco vai pra três e oitenta e seis pras distribuidoras. Diesel, muito maior o aumento, vinte e quatro vírgula nove por cento. A média de três e sessenta e um pra quatro e cinquenta e um, ou seja, uma verdadeira disparada. Depois de cinquenta e sete dias, tá com o bolso preparado? Não mesmo. Não mesmo. Vai ficar em casa e andar de ônibus desse jeito. É, até o passageiro... Vem aqui, vem aqui, Tiki. Até o passageiro tá interagindo aqui com essa entrevista, assusta todo mundo. Tudo bem, meu amigo? Eu tava falando com o motorista, mas você tava preocupado, você também tem carro pra abastecer? Tem, sim, tem um veículo e tá terrível. Um pouco, né? Um pouco exagerado demais, mas tamo aí. Não tão, tamo nem um pouco preparado pra isso. Continuar falando com os motoristas aqui. A questão é que quando o preço do barril subiu no mercado internacional, já refletiu nas bombas. Mas só que não era um aumento da Petrobras, não era. Agora é um aumento da Petrobras. Vamos falar, o povo fala aqui no posto. Falar aqui com esse senhor aqui. Boa tarde, como é que o senhor tá? Tudo bem com o senhor? Olá. O senhor tá tranquilo, sossegado? De jeito, maneira. Tá sossegado, não? Mas continua escorado aqui que eu vou dar a notícia pro senhor. Não sei se o senhor tá sabendo. A partir de amanhã tem aumento nas distribuidoras. A Petrobras, depois de 57 dias, anuncia que amanhã tem reajuste. Preço médio vai disparar. Aqui, ó. 18,77% o aumento da gasolina pras distribuidoras. Na média de 3,25 vai pra 3,86. Pro diesel, fica quietinho, apoia aí, porque pro diesel é pior. Olha aqui, ó. Meu Deus. Quantos por cento aqui? 24, 25%. 24,9% é o preço do diesel no reajuste a partir de amanhã. Então, aproveita e abastece aí. Todo mundo tem que parar, gente. Tem que tomar vergonha na cara e parar e não consumir esse trem desse povo, não. Mas como é que vai fazer, então? O senhor tá aqui com a máquina do senhor. Como é que o senhor vai fazer pra andar? Então, não tem jeito de trabalhar mais, né? Vai botar todos os 100 reais aí? É. Tinha que pôr mais, mas não tem mais dinheiro, né? Essa tá aí, ó. Os 100 reais, olha. Os 100 reais aí. Antigamente, esses 100 reais fazia muita coisa no posto, né? Eu tô custando o posto, 100 reais ainda. Olha só, é isso aí. Qual o nome do senhor? José Garcia. Vai aproveitar, então, abastecendo o que dá hoje. É isso aí, gente. Tempo mais tarde, põe mais um pouco. Tempo mais tarde, prepara mais um pouco. É. Vai lá, vamos continuar andando aqui. Boa sorte pro senhor continuar andando aqui. Tem um taxista. Os taxistas abastecem bastante. Boa tarde, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá sabendo que tem reajuste do preço do combustível a partir de amanhã nas refinarias para as distribuidoras? Já, sim. Ficou sabendo como é que foi o seu impacto? Assustou ou faz parte? Faz parte, filho. É mesmo? Não deu pra assustar, não? Não, assusta não. Mas o cara parece que tá até anestesiado, né? Você acredita que com esse reajuste a gasolina deva chegar a quanto em alguns lugares aqui na região metropolitana? Tem ideia, não. Faz nem ideia. Faz ideia, não. Beleza, então. Esse motorista aqui realmente, ele tá anestesiado, parece. É tanto aumento, é tanto aumento, é tanta diferença na bomba que os motoristas às vezes até nem sabem reagir. Falar com mais um motorista aqui. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Já abasteceu? Vou abastecer agora. Você tá sabendo que a Petrobras, depois de 57 dias, anuncia reajuste pra amanhã pras distribuidoras de gasolina e também do diesel? Soube, sim. E tá atrapalhando muito a gente que trabalha como Uber na cidade de Goiânia. Tá ficando cada vez mais difícil e o passageiro não entende. Quer ar-condicionado ligado e fica impossível, cara. Aí vai ter que desligar o ar-condicionado? Tem que desligar o ar-condicionado. Mas se desligar o ar-condicionado, vai esquentar demais, vai não? Esquenta. Um calorão bravo, mas tem que aguentar. O governo toma providência aí pra melhorar os preços pra gente, mas fazer o quê? Pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui vai abastecer, bota aí, bota aí, olha aí, ó, setenta? Setenta, por enquanto. Antigamente setenta, você fazia alguma coisa agora? Rapaz, tá difícil. Você chegou a fazer algum tipo de conta pra fazer um estimativo pra quanto vai em média aí a gasolina? Rapaz... Porque já se acha hoje a mais de sete reais, sete e vinte e tanto. Pela defasagem que disseram aí que tá no mercado, é a cinquenta por cento. Não, mas eu falo mais já com esse reajuste agora aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó, gasolina nas refinarias, indo pras distribuidoras a dezoito vírgula setenta e sete por cento de reajuste, diesel vinte e quatro vírgula nove por cento, então vamos pensar a gasolina. Dezoito vírgula setenta e sete por cento. Chegou a fazer alguma conta, uma projeção pra quanto vai? Vai passar dos oito reais. Vai passar dos oito? Vai passar dos oito. Certeza? Rapaz, não tem jeito mais de segurar esse preço aí não. É correr atrás das promoções agora? É correr atrás, aqui nesse posto aqui mesmo que a gente tá... Tem promoção? É, tem promoção. Esse posto aqui tem promoção? Obrigado, meu amigo, bom almoço pra você. Obrigado, tudo de bom, abraço. Não se assuste muito não, hein? Não, não. Vamos ver, nesse posto onde eu estou, tem promoção na gasolina. A movimentação é muito grande, a quantidade de veículos aqui na hora do almoço, chegando, encostando, todo mundo querendo aproveitar, inclusive, antes da subida do preço. Olha só, aqui na bomba, Lucilio e Luciana, é possível pagar a R$ 6,49, R$ 6,49 aqui nesse posto. Realmente, se a gente comparar, eu fiz a matéria nessa semana, é um preço ainda muito bom realmente, mas, claro, depois desse aumento para as distribuidoras, rapidinho o preço vai subir também aqui nas bombas e a gente fica querendo saber, será que vai passar todo esse reajuste? O pessoal, por enquanto, vai abastecendo, vai aproveitando. Mas uma coisa é certa, ficar sem gasolina não tem como. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se locomover. O jeito é, ó, fazer conta, fazer conta e se virar. É com vocês no estúdio. É, apelar para a bicicleta, se virar, como você diz, essa cena aí vai ficando cada vez mais rara, né? Quem é motorista de aplicativo, muito sacrificado, infelizmente, todos nós, né? Já tem posto aí quase chegando a R$ 8,00 o litro da gasolina, é isso? Manda para a gente quanto é que está aí no seu município, na cidade onde você mora. Tem gente já mais pessimista, acreditando que vai chegar, sim, aos R$ 10,00 o litro, infelizmente.